Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, agradeço a você e a todos que acompanham aqui o canal. A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e é claro, mantenha-se sempre atualizado. Agradecimentos em especial, é claro, a Proparte do Brasil, que me concedeu gentilmente o material da Skirt pra poder fazer a apresentação deste vídeo pra você. Então, hoje eu vou começar falando sobre o selante Skirt. Essa daqui é a nova embalagem desse, como vocês podem ver, tá bem diferente comparado às suas gerações anteriores. E tem agora uma nova tecnologia chamada Bad Block. Esse seria isso aqui, ó. Seria essa parte menor aqui, que vocês devem estar vendo aí. Que são mini cápsulas, são mini bolinhas que vão junto do selante, dentro do pneu, pra maximizar a proteção do seu pneu, tá? Além disso, quem já conhece Skirt, sabe que a Skirt é uma empresa renomada no mercado de ciclismo, desde os seus lubrificantes, desde o seu desengraxante e também do seu selante. Então, algumas vantagens em relação aos seus concorrentes. Ela é um produto que não polui, não possui amônia, né? É fácil de limpar, não fica aquela coisa grudada, cheia de bagunça no seu pneu, dando trabalho pra você na sua casa, ou no seu mecânico. Isso aqui é, como a gente pode falar, que é a alegria dos mecânicos. Porque é um trabalho fácil de tirar e fácil de fazer também a manutenção. Fora isso também, não gera bioacumulação no meio ambiente, quando descartado, tá? Ou seja, ele é um produto totalmente biodegradável, praticamente. Fora isso, ele possui as composições base como a látex, a microfibra e aí os granulos, né? Que são as bolinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês vão conseguir mostrar. Normalmente, pra usar esse complemento, quando você tiver com o seu lubrificante, você vai colocar uma tampinha cheia, tá? Então, eu não sei se será possível visualizar aqui. Eu espero que a minha câmera, ela me dê uma mãozinha. Deixa eu até colocar na minha mão, que é mais fácil. Bom, é isso aqui, gente. Oi? Opa! Bom, acredito que vocês tenham visto as bolinhas. Essas bolinhas, elas são justamente pra você adicionar juntamente do seu selante, tá? E essas bolinhas, vocês vão poder fazer a manutenção do seu pneu de forma segura e mantendo a vida útil do sistema tubeless também, tá? Focado, é claro, principalmente pra evitar os furos, né? Então, a ideia dessas bolinhas é justamente essa, né? Além disso, ele tem uma grande vantagem que não vai secar de forma prematura, né? Vamos assim dizer, não vai ter aquele problema com a secagem prematura, né? E também é um produto, ó, vou guardar aqui, então, só pra vocês poderem entender. Copinho tá cheio, né? Vamos guardar aqui de volta. E fechou. Então, isso daqui, ele vai vir junto na unidade de 1 litro ou de 5 litros, tá? Ele vai vir junto. Então, não vai gerar a questão da secagem prematura, não vai gerar corrosão no seu aro, né? No caso, que é uma preocupação do ciclista em geral. Ele tem uma temperatura adequada entre menos 20 até 40 graus. Isso é colocado como temperatura ambiente, tá? Não é a temperatura do pneu em si, né? E já foi usada por campeões de ciclismo, como, por exemplo, a Ariane Lutti, o Daniel Gismayer, né? Deixa eu confirmar outro aqui também. Que foi o Rafael Garni, né? Que são, utilizaram o Skirt em condições extremas no Cap Epic. Ou seja, é um produto que você vai comprar, né? E não vai ter preocupação. E aqui no próprio produto, ele tem as indicações de uso. Então, por exemplo, pra mountain bike 26 e 27,5, você vai usar de 80 a 100 milímetros de capacidade do produto. Pra mountain bike 29, de 100 a 120 mililitros. É mililitros, tá, gente? Não é milímetros, tá? É mililitro. Pra linha Gravel, de 70 a 90 mililitros. Pra road bike, de 60 a 80 mililitros. Ou seja, colocou corretamente em cada pneu, né? Faz a adição de uma tampa, cada uma aqui pra você, né? Do produto. E use o seu pneu. Fazendo a manutenção adequada, só alegria. Os tamanhos que tem pra venda hoje. Ele tem um selante padrão de 150 milímetros, que é a versão menor. Que pode ser aplicado diretamente na câmara de ar. Que alguns casos fazem isso também. Aí vem a versão de 1 litro. Vocês estão vendo em mãos. E vai vir com o bid block. E também a versão de 5 litros, que também vai com bid block. Que é uma caixinha um pouquinho maior. Esses produtos aqui, eu vendo por encomendo. Envio pra todo o território nacional. Mas também pode ser encomendado pros parceiros lojistas. Que vendem os produtos da Propartes. Qualquer dúvida ou maior informação, comenta aqui no vídeo. Vou deixar o preço na descrição pra vocês. Em relação ao produto. E qualquer coisa, eu fico à disposição. O Max Bike SP. A sua bike shop na internet. O Max Bike SP. 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 O Max Bike SP.